Eu comprei esse painel aqui de um micro-ondas e a princípio ele funcionou legal, só que ele está com um problema. A saída dele, nota só, a tensão está saindo aqui. Depois que ele passa 30 segundos de uso, o relé pisca, para, desligou, ligou de novo. O relé fica piscando toda hora. Eu pensei pode ser o problema do relé, esse relé aqui, mas não, vamos medir a tensão da alimentação da bobina do relé. A bobina do relé está onde eu sou desses dois fios aqui, só para facilitar botar as garrinhas. Ela tem a fontezinha chaveada, caiu a tensão. Desligou, ligou de novo. Depois que passa 30 minutos dele ligado, ele fica nessa coisa de ficar ligando e desligando a bobina. Fica quatro segundos desligado e liga de novo. Desligou. 5, 4, 3, 2, 1, ligou. Como consertar isso? É claro que a gente tem várias formas de consertar, mas eu peguei aqui. A bobina do relé é aqui. O pulso que é dado nesse relé vem da trilha que chega aqui nessa perninha 3, daqui para cá, terceira, desse CI aqui. O CI é alimentado por esse outro CI aqui, que é praticamente o processador do negócio. Então, o defeito pode ser aqui, o defeito pode ser aqui. Compensa consertar isso? Claro que não compensa. O troço custou 60 reais. Eu não quero para ter precisão. Eu quero para ele funcionar, para ele ligar e desligar como um temporizador. Então, vou mostrar uma forma fácil de consertar isso. O único problema que vai ter é que quando ele chegar a zero, quando ele der o pulso aqui para desligar, apitar, ele ainda vai continuar ligado nos dois ou três segundos. Só isso que é o problema que vai acontecer. Mas, até nisso, eu posso diminuir esses três segundos, por exemplo, e compensar. Se eu precisar de tanta precisão assim, coisa que eu não vou precisar. Então, vou mostrar como é que eu vou resolver isso daí. A solução que encontrei foi essa aqui. Eu botei em paralelo com a bobina do relé uma quantidade de capacitores que conseguem suprir a falta de energia quando a fonte para de fornecer energia. Então, veja só. Eu botei aqui três capacitores de 4.700 microfarads. Dá 14.100 microfarads. E olha só o que acontece com a voltagem. Ele está ligado. Vai desligar. A voltagem vai descer. Começou a descer. Ela chega em 4,8 mais ou menos. O relé dá até uma meia piscada, mas a fonte logo liga. Então, a quantidade de energia que três capacitores desse está fornecendo é suficiente para manter o relé sempre atracado. Vou colocar agora aqui o voltímetro na saída do relé para ver se ele faz variação na saída de tensão. Mas isso aqui supre a energia no momento de falta de energia que a fonte aqui da placa não supre. Está baixando. Vai ligar de novo. Ligou. Ela sobe. Vou ligar aqui. Ó, agora está ligada a energia ali. Estou medindo a saída aqui do relé para ver se esse tec que ele dá aí é suficiente para desligar a carga. Ó, desligou, mas a carga não variou a tensão. Viu? Ele dá só um... uma piscada no relé, mas isso não é suficiente para a carga cair. Então, eu posso inclusive aumentar essa capacitância aqui, que eu só tinha três capacitores de 4700. 4700. Mas se eu botar mais um, mais dois, aí com certeza ele para até de piscar, porque a tensão não vai cair tanto. Mas essa é a solução. Como eu estou com falta de energia em alguns poucos segundos, eu estou suprindo a energia que o relé está consumindo na bobina dele em 11 volts. Estou suprindo com um banco de capacitores, que está suprindo a falta de energia nesse momento. Essa é a solução que eu consegui dar para esse problema da placa. Então é isso aí, macete de oficina. Isso aí é uma coisa que você tem que ter insight para poder saber como resolver na hora que os problemas acontecem. não é para ser copiado, mas é para ser aprendido. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima dica. E aí E aí E aí